Fala galera do YouTube, estamos trazendo aí um site aí para fazer suas intros para o seu canal, então vou explicar aqui como é que faz rapidinho, vou estar deixando o link na descrição para te ajudar, e não precisa pagar nada, é tudo grátis, não precisa baixar nada também, é o site, entendeu? Então pessoal, esse aqui é o site, entendeu? Você vai escolher um vídeo qualquer pessoal, um vídeo que você gosta, você vai clicar no azul, e ele vai carregar, você clica no olhinho aqui, pronto, aí você clica no vídeo para você ouvir, para você ver se é bom ou não é, se faz seu gosto. Então beleza, esse vai ser a intro do vídeo que eu vou postar para vocês, então pessoal, ele vai estar aqui, esse aqui que é no quadradinho, então, esse nome que está aqui, vocês tem que apagar aqui, e colocar o nome que você quer que fique, o nome do seu canal ou o nome do seu vídeo, entendeu? Eu vou colocar um aqui, ó, deixa eu ver se é esse, é esse mesmo, vou colocar esse, que vai ser do vídeo canal, aí você dá um entry, entendeu? Aí você vem aqui dentro de parte de novo, apaga, e dá outro entry, entendeu? Agora você é esperta para ver, vamos passar de novo, Ficou um pouco grande, mas dá para ver. Então, aí vocês vão fazer, vocês vão ver aqui na certinha aqui, clicar aqui, aí está fazendo o download do vídeo. A primeira vez que vocês vão fazer isso, vai aparecer uma opção aqui, para onde você queira mandar o vídeo. Puxa a imagem, só passa de vídeos, etc. Aí depois não vai aparecer mais, entendeu? Essa partinha aqui, ela vai sempre caminhar já direto, que vai ficar tipo salvo. Você não precisa ser registrado, não precisa fazer nada. E tudo que tem aqui, não dá direitos autorais nenhum, entendeu? Ali que você pode fazer, sua própria montagem, edição de vídeo, você faz também, você faz Photoshop, você faz entry, você faz banner, você pode fazer tudo com esse site. É só aprender a mexer e fuçar um pouco, entendeu? Porque eu sou novato nesse aí também. Então, terminando aqui. Terminar. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, terminou. Download. Então, vai abrir essa página. Você fecha. Sempre vai abrir essa página. Vai abrir mais um agora. Não abriu. Para abrir a página de vídeo. Mostrar o seu vídeo. Então. Vamos lá. No meu editor de vídeo. Clica aqui. Aqui, downloads. Não apareceu aqui. Deixa eu apertar lá. De novo. Download. Vamos ver se vai. Ou se não foi. Que ele vai direto para a minha página. Para se download, olha lá. Aí, apareceu essa. Sempre vai aparecer essa aí também. Deixa eu fechar. Fechei. Fecha essa. A menos é essa. Vou abrir meu editor de vídeo. Downloads. Aqui. Já apareceu aqui. Já foi um direto para cá. Aí, tá. A incrível do seu canal. Eu vou deixar assim. Vai ficar da hora. Então, pessoal. Escreve o canal. Deixa o joinha no comentário. E, se qualquer coisa que vocês quiserem. Que eu trago para o canal. Para me ensinar a vocês a fazer. Vocês deixem aí os comentários para mim. E, de ajuda aí eu também, né? Porque, tá difícil aí. Para acompanhar o YouTube. Com várias coisas que estão acontecendo. Então, deixa aí um comentário. É nóis. Falou. Fui. E, de ajuda. E, de novo. 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 Tchau.